Nós temos dois ministros do governo Lula trazidos pelo governador João Dória. Isso por si só já é altamente significativo para a nossa democracia. Democracia que precisa recompor o tecido social, democracia que precisa de diálogo. Isso o mestre João Dória está fazendo com muita propriedade. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto realmente está em discutir temas importantes como o nosso sistema de justiça, as propostas do ministro da Justiça e também ouvir o ministro da Defesa, que de forma não menos importante tem um papel delicadíssimo que é a interlocução com as Forças Armadas. Por isso esse é um evento iluminado e que vem em boa hora. Legenda Adriana Zanotto